A inteligência artificial, que antes parecia coisa de filme, hoje é uma realidade. E ela veio para ficar. A inteligência artificial já tirou vários postos de trabalho e ainda vai eliminar diversas profissões, como caixas de banco. Aliás, você já reparou que os bancos têm menos caixas para se atender? Pois é, caixas de supermercados, motoristas de aplicativos com os carros elétricos que dirigem sozinho, já é uma realidade em alguns países. A questão é como que nós iremos nos preparar para essa tecnologia. Nós teremos domínio sobre ela ou ela terá domínio sobre nós? Eu quero te convidar para um bate-papo na segunda-feira, dia 20, às 9h30 da manhã, junto com a psicoterapeuta Patrícia Miranda, no nosso canal do YouTube. Espero por você! Obrigado!